E aí pessoal, então continuando aí nossa aula sobre verbos, né? Nos outros vídeos nós vimos o modo indicativo, que é o modo da certeza. Agora nós vamos ver o modo subjuntivo, que é o modo da o quê? Da hipótese, da dúvida. E no modo subjuntivo eu tenho três tempos, o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Vocês vão reparar que diferente das outras tabelinhas, né? Eu não coloquei o verbo partir aqui, é pra gente ganhar tempo e não ficar fracionando as aulas. Então eu deixei só o verbo da primeira conjugação e o verbo da segunda conjugação, tá? Então, reparem o mesmo esquema. Eu coloquei de brancos radicais, coloquei aqui, né? O azul, as desinências modo tempo. Então no modo subjuntivo, o presente, qual é a desinência modo tempo do presente? Pros verbos que terminam em A, a desinência modo tempo é o E. Os verbos terminados em E, mas também em O, porque vocês têm que lembrar que quais são os verbos da segunda conjugação? Terminado em E e terminado em O. Então o que vale pra vender, vale pra pôr, por exemplo. E aqui, ó, a desinência modo tempo vai ser o A. Ó, vai ser o A. Tanto pros verbos terminados em E, como pros verbos terminados em O. E pros verbos terminados em A, a desinência modo tempo é E. E aí vocês veem também destacadas as desinências número pessoa, né? Mais uma vez, por serem verbos regulares, independente do tempo que eles estão sendo conjugados, as desinências modo tempo, elas continuam a mesma. Aqui no futuro que vai ver uma variaçãozinha aqui no final. O pretérito imperfeito, qual é a desinência modo tempo do pretérito imperfeito? É o S, S, E. Olha aqui, ó, radical, deixa eu escrever aqui embaixo, né? Radical, vogal temática, desinência modo tempo e desinência número pessoa. Cuidado pra vocês não confundirem, igual aqui no verbo cantar. Ah, professora, mas o verbo cantar, ele é um verbo que a vogal temática é A. Por que que tá o E aqui? Porque esse E, ele não é vogal temática. Esse E é a desinência modo tempo, que mostra pra mim que o verbo tá sendo conjugado no presente do subjuntivo, tá? Aqui a desinência modo tempo do pretérito imperfeito subjuntivo é S, S e E. Então digamos que eu peça você pra... Não que as questões caiam assim, né? Mas é só pra gente exercitar. Pra conjugar o verbo nadar, por exemplo, no pretérito imperfeito subjuntivo. Eu já sei que qual desinência marca que pra mim o verbo está sendo conjugado nesse tempo aqui. O S, S e E. Então nadar ficaria como? Que eu nadasse, que tu nadasse, que ele nadasse, que nós nadassemos, que vós nadasse, que eles nadassem. O S, S e E, ele se repete em todas as pessoas, porque ele é aquela digital que marca pra mim que o verbo está sendo conjugado no modo subjuntivo no pretérito imperfeito. Ó, reparem, tá vendo? Mesma estrutura no vender. Você tem aqui, ó, o E, que é a desinência modo tempo pros verbos de segunda conjugação. Logo após o E, eu tenho a desinência modo tempo, que marca pra mim o pretérito imperfeito subjuntivo. E as outras aqui destacadas de rosa, porque meninas de rosa e meninos de azul, hein? Pelo amor de Deus! Então aqui, ó, marca o que? A desinência número pessoa. E aqui é o futuro. O futuro, a desinência modo tempo do futuro, tanto pros verbos de primeira, de segunda e de terceira conjugação, vai ser o R. Então esse R aqui é a desinência modo tempo. É o R. E as outras destacadas de alaranjada aqui, laranja, é a desinência número pessoa. Então esses três aqui são os três tempos do modo subjuntivo. Presente, pretérito imperfeito e futuro. Eu espero que vocês tenham compreendido a importância de cada morfema desse pra gente entender e conseguir conjugar qualquer verbo regular. Porque nós estamos trabalhando aqui com os verbos regulares. Beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho